Alunos da rede estadual de ensino em Diadema estão comparecendo às aulas para repor o período em que as escolas estavam ocupadas. Porém, eles não conseguem estudar porque faltam professores. Veja na reportagem da TV Brasil. Alunos do ensino médio foram avisados que teriam que repor as aulas perdidas durante todo o mês de janeiro, mas nem sempre tem professor. Eu vim e já tive duas, três aulas, nunca um dia completo, porque os professores que vêm são sempre os mesmos professores, entendeu? E eles não cobrem o dia inteiro, não tem como eles substituírem. No máximo eles dão uma aula para duas salas ao mesmo tempo, mas é algo bem difícil de se conciliar. O mês de janeiro é um tradicional período de férias escolares e há quem diga que professores que eram contra a ocupação não estão priorizando as reposições. Paulo dá aula aqui há cinco anos e apoiou o movimento dos estudantes. Para ele, que está dando reposição de história, são outros os motivos que justificam a ausência dos colegas em sala de aula. Alguns professores aqui na escola lhes faltam em função de licenças médicas e alguns professores em função dos compromissos que assumiram estão assumindo as suas ausências. Mas isso mostra o despreparo do governo em relação à política de reposição das aulas, porque não colocou nenhum professor que pudesse substituir.